Oi, gente! Deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês do nosso litoral norte. Estou aqui na praia de Subaú, um lugar maravilhoso que marcou minha infância, minha adolescência. Tem muitas coisas boas pra contar e era assim. Todo mundo se divertia, todo mundo trazia sua farofa e a gente não sofria bullying porque a gente vinha de pau de horário e era maravilhoso, gente. A gente aproveitava mesmo, ao máximo. E hoje eu estou aqui, né, por dia adulta, filmando pra vocês. Olha que imagens lindas. E a natureza sempre é maravilhosa, sempre é linda, as coisas que Deus faz. E eu fico maravilhada, gente. Não tem palavras, não tem como expressar a minha felicidade de estar num lugar desse. É lindo demais. Gente, eu vou aproveitar essa oportunidade pra contar uma história pra vocês muito interessante. E eu já vou pedindo também pra vocês me ajudarem aqui nesse canal. Deixando esse like. Se é novo, por favor, se inscreva. Ative o sininho das notificações pra poder o YouTube avisar sempre que tiver vídeo novo. E eu prometo pra vocês que vai sair vídeo toda semana. E de preferência às sete e meia da noite. Eu vou ainda marcar um dia certo. E deixe os comentários também que eu vou adorar a lei, tá certo? Vamos lá. Um certo rei era dono de um grande império. Porém, ele já estava velho e com seus últimos dias de vida na terra. Ele era um homem muito bom e justo e iria deixar tudo aquilo para o seu filho. Porém, ele queria dar-lhe algumas instruções. Sendo assim, chamou o seu filho para ter uma conversa. O filho aproximou-se e o pai entregou-lhe uma mala. Dentro dessa mala haviam duas instruções. E ele foi bem taxativo. Ele só deveria abrir diante de duas situações. A primeira situação seria quando ele estivesse passando por um momento de muita luta. De uma grande tristeza. De uma grande batalha. De algo que ele achasse ser muito difícil ser resolvido. A segunda instrução. Ele só deveria ler num momento de muita alegria. De muita felicidade. Muito contentamento. Onde tudo estivesse indo muito bem. Passaram-se alguns dias e o fatídico dia chegou. O rei havia falecido. Houve uma grande comoção no reino. Porém, todos estavam confiantes naquela sucessão. Os dias se passaram e houve uma grande luta naquele lugar. Houve mortes, doenças, fome e o rei não sabia o que fazer. Foi então que ele lembrou de ler a instrução do seu pai. Ao pegar aquela mala, dentro havia um bilhete que dizia, tudo o que você está passando, eu já passei. E lembre-se, tudo passa. O filho imaginou ter várias instruções de como ele resolver aquele problema, porém havia apenas aquela frase, tudo passa. Ele não entendeu muito bem, mas ficou com essa frase gravada na memória. E foi então para a batalha, tentar amenizar, resolver os problemas daquele reino. Enfim, o rei foi para a batalha, não se deixou abater e conseguiam resolver os problemas daquele reino. Tudo estava voltando ao normal e as pessoas já estavam mais aliviadas. Foi então que ele lembrou que deveria abrir novamente a mala e ler a outra instrução que o pai havia deixado. Para sua surpresa, a frase que estava lá era a mesma de antes, tudo passa. Lembre-se, não há bem que sempre dure, nem mal que dure para sempre. Assim é a nossa vida. Por mais difícil que as coisas estejam, lembre-se que tudo passa. Acredite, primeiramente em Deus e no potencial que ele deixou para você resolver. E também, quando você estiver muito feliz, numa fase ótima da sua vida, lembre-se que isso também vai passar. Não se orgulhe de nada e nem queira menosprezar as pessoas. Um forte abraço e até o próximo vídeo.